Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela Ramos, sou do blog Casa da Calbi e hoje estou aqui cozinhando com a Lapastina. Vou apresentar para vocês uma das minhas receitas favoritas, que é o risoto de queijo brie, guda com crisps de parma. Primeiro, eu tenho aqui o caldo de legumes, que eu vou ferver na água. Ele pode ser feito tanto com o caldo natural, quanto com o caldo de aquele de saquinho, que é até mais prático para fazer. Então enquanto ele está fervendo aqui, eu vou preparar o crisps de parma, que é quanto mais tempo ele deixar para preparar, ele fica ainda mais crocante. Então você pega um prato que possa ir ao microondas e coloca sobre o prato um papel toalha, papel manteiga, guardanapo e dispõe as fatias do presunto parma, aqui uma do lado da outra. E eu vou colocar por cima, vou cobrir com o papel toalha e vou levar ao microondas por dois minutos. Depois que ele sair do microondas, ele vai secar, tirar toda a gordura do presunto e ele vai ficar bem crocante. Levei ao microondas, o parma, e ele ficou exatamente assim. Na potência máxima, você coloca ele dois minutos no microondas, retira, dá uma olhada como é que ele fica e eu voltei ele por mais um minuto no microondas. Mas ele tem que ficar assim, ó. Está vendo que ele ficou bem durinho. Então aqui eu vou deixar esquentando o caldo de legumes e vou começar a preparar o risoto. Aqui eu estou cortando o brie, não tem tamanho específico, pode ser bem grosseiramente também. O brie vai bem no final da receita, então o que eu faço? Coloco um pouco dele, a grande parte, no risoto, então ele vai derreter a grande parte dele e deixo reservar alguns cubinhos só para finalizar no prato para fazer a decoração. Com o queijo guda é a mesma coisa. Bom, aqui estão todos os ingredientes, vamos começar a fazer o risoto. Dourar a cebola e o alho na manteiga. Toda a cebola, o alho e a manteiga. E aqui é um truquezinho que eu aprendi com uma amiga que eu coloco um fiozinho de azeite só para não queimar a cebola. Então aqui a gente vai refogar até derreter a manteiga e dar aquela leve dourada. E aí enquanto a cebola dá uma dourada com alho, agora eu vou pegar o risoto. Despejei o risoto, vou mexer, só para dar uma leve fritada aqui na mistura. Eu vou jogar uma taça de vinho branco. O vinho vai evaporar daqui a pouquinho e o importante do risoto, que eu acho que é o principal dele, é você não deixar de mexer. E aí eu vou começar acrescentando o caldo de legumes aos poucos, até ele ir incorporando ao risoto, que vai dar para perceber aqui que ele vai praticamente dobrar de tamanho. E vou adicionando uma concha por vez, sempre misturando. E aí eu vou acrescentando sempre mais colheres do caldo de legumes, sempre que ele for evaporando, que aí o risoto está absorvendo o caldo. E aí vai dar para perceber que o grão vai ficando mais cheinho. Dá uma olhada, como ele já está bem mais gordinho, só que ainda tem o caldo na panela. Eu vou desligar o fogo, vou colocar uma colher de manteiga para finalizar, vou colocar a tampa aqui e vou deixar ele dispensando um, dois minutinhos. Para essa água terminar de absorver, ele dá uma secada aqui nesse caldo. Não vou misturar, então coloquei com a manteiga mesmo. Vou deixar tampado um minutinho aqui, para ele absorver. E aí os queijos já estão prontos. E eu vou misturando, vou colocar os queijos aqui e vou misturando na panela. Vou colocando os queijos, os cubos do Brie. Intercalando com os outros cubos do Golden. E aqui está pronto para empratar. Viu que dê que eu, olha, a textura do risoto, ele ficou super cremoso, que os dois queijos derreteram aqui e a panela é muito importante, a panela está desligada. Bom, agora a gente vai empratar. Vou pegar uma colher aqui para servir. E agora a gente vai fazer a montagem do prato. E aí, olha só, ele ficou seco. O parma, ele ficou todo esse tempo. Olha só como ele fica crocante. Aí é só finalizar assim em cima do prato. E deixei uns cubinhos de queijo para finalizar. Eu gosto bastante de usar a pimenta rosa, porque além de ficar linda no prato, ela dá uma decoração e um toque super gostoso. E aí você pode colocar alguma ervinha fresca. Eu gosto bastante de decorar com pomilha, mas pode ser com orégano, manjericão. Só colocar um raminho assim para dar o toque final no seu prato. E com o prato pronto, eu vou escolher um vinho para harmonizar com esse risoto. E a escolha foi o vinho Conossur, reserva especial. Ele é da uva Chardonnay e ele tem uma refrescância que harmoniza muito bem com os queijos e com o parma. Vai quebrar um pouco da gordura, então ele vai super bem. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Siga o nosso canal e até a próxima!